Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo, caso você goste do conteúdo. E se você quiser participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, o link deles fica na descrição do vídeo. Bom, vamos aqui à análise dessa questão, que diz o seguinte, analise as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z. X é isóbaro de Y e isótono de Z. Então vamos fazer o seguinte, vou deixar aqui embaixo os três átomos X, Y e Z. Todos eles vão ter o número de massa, o A, o número atômico, que é o Z, e o número de nêutrons, que é o N. Então vamos colocar aqui A, o Z e o N de todos eles. A, Z e N. Agora vamos preencher as informações que foram passadas ali. X é isóbaro de Y. Isóbaro significa mesmo número de massa, igual a. Então X e Y têm a mesma massa. Esse número aqui de cima, olha, ele tem que ser igual entre os dois. Isso aqui é idêntico. Falou também, E isótono de Z. Quem é E isótono de Z? É o X. X é isóbaro de Y e o X é isótono de Z. Então o X tem o mesmo número de nêutrons do Z aqui, isótonos. Tá? Aí continuamos. Y tem número atômico 56. Número atômico é o Z, é o número de prótons. Então aqui é 56. Número de massa 137. 137. E ele é isótopo de Z. Então ele tem o mesmo número de prótons do Z. Esses dois aqui são iguais. Então aqui eu já posso marcar que eu tenho 56. Aí continuamos. O número de massa de Z é 138. Então aqui temos 138. E ele quer saber determinar o número atômico de X. É para a gente encontrar esse número de prótons aqui. O que a gente tem como informações? Nós sabemos que o X é isóbaro de A. Então se aqui é 137, aqui também é 137. 137. Nós sabemos que o X... Ah, na verdade aqui eu acabei fazendo errado. Eu coloquei o Y como isótono de Z. Mas eu tinha falado aqui. O X é isóbaro de Y e o X é isótono de Z. Esse isótono aqui, o mesmo número de nêutrons, ele é do Z com relação ao X. Eu sei o número de massa do X e eu posso descobrir o número de nêutrons a partir do Z. Porque o número de nêutrons, ele é A menos o Z. Ou seja, é o número de cima menos o de baixo. Seria 138 menos 56. 8 menos 6 aqui dá 2. 13 menos 5 vai dar 8. Então dá 82 o número de nêutrons. 82. Se aqui eu tenho 82 nêutrons, eu sei que eu vou ter 82 nêutrons também lá no X. 82 aqui e 82 aqui. Para encontrar esse A aqui, eu tenho que fazer Z mais N. A soma desses dois dá o A. Ou eu poderia pensar assim, o A é igual a Z mais N. Ou para achar o Z, eu passo o nêutron do outro lado da equação e diria que A menos o nêutron é igual a Z. Ou Z é igual a A menos N. Então a nossa equação é essa daqui. O número de prótons é o número de massa menos o número de nêutrons. O número de prótons, que é o número atômico, é o número de massa, que é 137 menos 82. Que é o número de nêutrons. Então 7 menos 2 vai dar 5. 13 menos 8 vai dar 5 também. Então chegamos aqui e o número de prótons, um número atômico, é igual a 55. Seria esse daqui. A gente não precisou calcular aqui o número de nêutrons que a gente tem do Y para chegar nesse resultado aqui. Mas se quisesse calcular, aí seria só 7 menos 6, dá 1. 13 menos 5, dá 8. Então pronto aqui, calculamos o nêutron de Y também. Estão todos calculados. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, o link desses cursos fica na descrição do vídeo. Se você gostou da videoaula, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal. Quem sabe até de compartilhar esta aula em suas redes sociais para que esse vídeo possa estar ajudando seus amigos. Esse vídeo pode contribuir com o crescimento dos seus colegas, mas pode, com certeza, ajudar aqui no crescimento do canal do Estuda Mais. Então se possível, compartilhe em suas redes sociais. Tá bom? Desejo bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.